Olá, tudo bom? Stop! Hello! Eu sou Júpiter Maçã, Júpiter Apple, Flávio Basso. Eu estou aqui no show de Thunderville. Você terá acesso por hora a partículas e segmentos de minha existência. Música Eu me lembro que Gros, Marcelo Gros do Cachorro Grande que é o guitarrista. Ele era meu baterista logo depois que o álbum saiu, que foi feito com os irmãos Caruso. O que aconteceu? Ele dizia pra mim assim, cara, você não precisa se preocupar com o sétimo e não vai jogar mais. Esse é um disco que simplesmente você coloca pra rodar, rolar, rolar, você joga assim, como se fosse uma bola de gude ou coisa do gênero. e ele vai funcionar por ele mesmo. Meu, profético. Música 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 Sentir meu corpo encernecendo Música 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 Falei com minha sombra Tem vida própria Tem vida própria tem Abrindo as portas de azucar Man, você foi eleito o... o maior de todos os tempos no Rio Grande do Sul o maior disco de todos os tempos no Rio Grande do Sul você fez sete mil por cento. Eu fiquei abismado feliz, mas eu tive que lidar eu tive que lidar porque a egomania acompanha muito proximamente o artista e pode... pode... pode prejudicar inclusive as suas relações pessoais, assim, que se você ficar alterado mediante o ego e... já aconteceu comigo antes e eu trabalhei com isso. Música Antes de nada eu gostaria de explicar segue agora um mosaico de imagens mil chamado a marxinha psicótica de Dr. Su Música A noiva do Arlequim e o malabarista chegaram juntos com a fada e o inspetor nazista chacretes e coristas em teatro de revista Olha só você é um cara que tem seguidores você tem um monte de filhos dentro do rock nacional eu consigo pegar umas duzentas e dez bandas que fazem o som perseguindo o som que você sempre fez você tem duzentos filhos modos em Porto Alegre quinhentos filhos modos você tem mil filhos modos em Porto Alegre você tem, é verdade mas o movimento mod ele de fato aconteceu ninguém estava brincando de mod aquele período de nove e três a nove e oito eu mesmo cheguei tarde eu mesmo cheguei tarde eu fui um mod tardio não importa a idade não seja eu me inspirei eu tinha essa essência dentro de mim mas eu cheguei depois mas isso foi nos anos 90 você era um rocker perfeito você é um rocker perfeito das bandas que você tem como referência para você isso é uma coisa que é difícil às vezes para o artista se comprometer mas tem uns artistas que você fala pensa o mundo em Porto Alegre seria revisita de viragem nacional pensamento первes Nato me りame me me vorresti me ver o ventre com a jupiter com eu Eu fiquei surpresso. Você não é nada mais um hão de dogger Que cria toda a tempo Você não é nada mais um hão de dogger Que cria toda a tempo Você não é nada mais um fã de rabbi E você não é um amigo meu Brigitte Bardot Você é um aparelho de suspiro Um aparelho de suspiro A esse jogo Eu não me jogo, eu não me amo Serge Gimsberg Manon 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 Tu não sei seguramente, Manon A qual ponto eu amo James Douglas Cantor dos Portas Cantor dos Portas Estou ouvindo bastante Me e Myself Mas eu fui comparado A Marlene de Trish Marlene de Trish do rock Porra Muito do caralho Fantástico Imagina você ser a Marlene de Trish do rock Oh Johnny I've got to celebrate And I can't Foco Pode crer Alright Johnny Amo vocês Amo vocês Eu improvvelmente estive transando com vocês Sem ao menos perceber And Adoro tanto Voltem sempre Apareçam no show E assim Sem ao menos Eu amo vocês Johnny I can't say no Johnny All night I long for you And I'm so strong for you You make me feel So weak Oh Johnny You know I can't refuse What have I got to lose Come on Let's go Johnny What are you